Olá, eu sou Carlos Cabral e hoje, neste programa, vamos fazer uma homenagem à Argentina. Vamos fazer uma degustação de produtos típicos da Argentina, como carne, churrasco típico e mais as empanadas, tudo harmonizado com os vinhos da prestigiada Casa Salentain, uma grande bodega que está no Vale de Uco, a poucos quilômetros ao sul de Mendoza. Me aguarde por alguns instantes e você vai poder se deliciar vendo este nosso programa de hoje. A carne tradicional argentina é o bife de chouriço, que é usado nas suas parrilhadas, que para nós é o churrasco. O bife de chouriço nada mais é do que um pedaço bem grande do contra-filé. Você deve comprar um pedaço num bloco só, cortar em bifes de dois a três dedos de largura, temperá-lo com sal grosso, geralmente este sal grosso com um pouco de ervas finas, deixar por cinco minutos temperado e depois levar à grelha, numa altura de 15 centímetros da brasa. Mas uma brasa bem feita, não com fogo, uma brasa já mais adulta, que já foi colocada no mínimo uma meia hora no fogo. Deixar dez minutos e virar um lado, mais dez minutos do outro. E se a gordura necessitar, você deve colocar o bife de pé para queimar o lado de gordura, para a gordura não ir crua para a mesa. E aí já está pronto. Fatim em fatias bem finas e sirva a mesa. Nós vamos agora fazer uma das mais tradicionais refeições da Argentina. Empanadas, bife de chouriço, vinho tinto, da uva Malbec e da uva Bonardi. Esse casamento é reconhecido no mundo inteiro e se trata do prato nacional da Argentina. Como todos sabem, a Argentina tem uma produção de carne fantástica e com as suas empanadas conquista o mundo pelo sabor. Agora, com a uva Malbec, melhor do que ninguém, eles têm feito vinhos espetaculares. Desses três vinhos, eu vou decantar primeiro este quilca, porque é um vinho que já passou mais tempo em barriga de carvalho e precisa oxigenar um pouco. Então, nós vamos decantar e vamos dar início à nossa refeição, degustando os outros dois vinhos, que são mais leves, são vinhos mais ligeiros. E eu vou explicar sobre eles já já. Este passo é um vinho de entrada da Bottega Salentine, vinho jovem, para ser consumido rápido, tanto que não tem rolha. Ele é daquela tampa moderna, screw cap. É um vinho ligeiro, um vinho de aperitivo até. É bom que a gente, nesses dias de calor, consiga refrigerar um pouco este vinho, porque ele descerá muito melhor. É um vinho para petiscar, um vinho de aperitivo. Então, vamos lá. Cabral, na hora de você harmonizar o vinho com uma comida, o teu apólico de vinho influencia alguma coisa? Influencia bastante. No caso, muitas vezes, existem vinhos que têm uma concentração maior de álcool que requerem um prato com um pouco mais de estrutura. Um prato que tenha bastante personalidade no seu sabor, porque este vinho com mais álcool, ele é mais longo, permanente. O que faz é que ele engana um pouco. Pessoal, saúde antes da nossa prova. Então, vamos lá. Este é um vinho que tem 14 graus de álcool. Isto é uma glória para um vinho desse. É sinal que a natureza deu uma maturação tão perfeita para a uva que, na transformação dos açúcares em álcool, ele atingiu 14 graus naturais. Se, por um lado, é uma grande glória para alguns classicistas da área de vinho, é um produto que apresenta um certo risco porque alguém diz que tem um pouco de excesso de álcool. Mas, na verdade, nós não podemos lutar contra a natureza. Se foi a natureza que deu, não foi o homem que interferiu, não foi o homem que colocou esse álcool aqui. Foi a uva produzida pela natureza que deu esse álcool. Então, nós devemos, é mais, é que louvar a natureza. Ok? Então, vocês podem perceber que ele tem uma cor serrada, fechada, um aroma vinoso. Quando se diz aroma vinoso, nós queremos dizer que é aroma típico de uva mesmo. sem a interferência do homem no que diz respeito ao envelhecê-lo em tonel de carvalho, ou deixar mais tempo ou menos tempo no tonel para que adquira aromas de baunilha, aromas primários ou aromas até secundários, especiarias, por exemplo. Então, ele é bem vinoso. Bom, né? Saborou. Muito bom. Muito bom. E vai bem com a carne. Você vai comer a carne? Muito bem. Agora, na boca, o que ele apresenta? Ele apresenta algo curioso. Esse algo curioso é um certo grau de doçura. Nós podemos até pensar, puxa, esse vinho é doce? Não. Esse vinho não é doce. Esse vinho é um vinho seco. Mas, devido à sua concentração de álcool, ele aparece um vinho doce. Vamos passar para o segundo vinho, que é o Calia, que é um chirrasco com bonarda. O que quer dizer isso? São duas uvas. A chirrasco, que é uma uva típica da corte de Rony, e a bonarda, que é uma vinífera não superior, italiana, mas que se adaptou enormemente bem em Mendoza, na Argentina, e que foi trazida pelos imigrantes italianos, quando para lá foram para criar a indústria de vitimina e cultura da Argentina, no final do século XIX. A bonarda é uma uva farta. Quando nós deixamos ela crescer independentemente, ela chega a dar de 20 a 25 mil quilos por hectare. Então, dá vinhos de altíssima quantidade. Porém, eram vinhos rascantes, vinhos extremamente pesados, vinhos que pegavam muito na garganta, porque os seus taninos eram muito fortes. Os argentinos dominaram isso e começaram a fazer vinhos mais elegantes e finos com a bonarda, embora ela não perca a sua personalidade. Ela é uma uva de presença marcante na boca. Então, vamos ver como é que está esse bonarda, junto com o cirrá, e são dois grandes monumentos da vitimina e cultura mundial. E as duas têm uma personalidade bastante forte. Sabe o que sentimos aqui, de imediato? Aromas de ameixa, de frutas vermelhas maduras, cerejas, ameixas, framboesas, mirtinho. Mais perfumado por primeiro. Bem mais perfumado. Esses dois aromas, o principal vem da cirrá e o secundário vem da bonarda. São regiões, né? São regiões, né? Agora nós vamos degustar o quilca. Um vinho já superior, com seis meses de carvalho, que deve apresentar um certo toque com aromas de baunilha e também de frutas vermelhas, que é uma grande característica da uva Malbec, na Argentina. Nós decantamos um pouco este vinho exatamente para distinguir um pouco mais as suas qualidades. Porque o vinho, quando respira, ele liberta um pouco mais das suas qualidades. Aquelas que estavam trancadas. Vocês imaginem seis meses no tonel de carvalho e agora ele podendo ter contato com o oxigênio. De imediato, nós notamos que a sua cor é de um tom violáceo intenso. Bastante forte. E seus aromas, fundamentalmente, aromas de frutas vermelhas, como as ameixas, os cassis, e um toque de baunilha no fundo. Dá para perceber nitidamente que isto passou por um tonel de carvalho de altíssima qualidade. Na boca se apresenta com taninos altamente sedosos, macios, nada agressivo. Desce, como se diz lá em Portugal, como uma pomada, ou seria um veludo. Um vinho que desce tranquilamente. E um vinho de 14 graus de álcool. Nós brincamos muito, são os vinhos, me engana, que eu gosto. Você deve tomá-los sentado. Porque para tomar de pé, daqui a pouco você vai sentir o peso desse vinho. Mas um álcool natural, um álcool que a fruta deu, um álcool da maduração deu. A Salentine é hoje um dos orgulhos da vitivinicultura da Argentina, uma marca de reconhecimento internacional, e que merece de todos nós o melhor das atenções. Aqueles que gostam de vinho, não podem deixar de provar os vinhos da Salentine. Se você gosta de vinho como nós, saúde! Até o nosso próximo encontro. Lembrando, se beber, não dirija. Até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto